Gaúchas e gaúchos, eu tenho hoje um anúncio importante para compartilhar com vocês. Até o fim desse governo, nós podemos garantir os salários dos servidores e do executivo que serão pagos rigorosamente em dia. Ou seja, a garantia de salários em dia vai até dezembro de 2022. Esse anúncio impacta diretamente a vida de quem trabalha para ti, para cada cidadão gaúcho. São homens e mulheres que garantem serviços e um atendimento de qualidade para a nossa população gaúcha. Professores, policiais, bombeiros, profissionais da área da saúde, entre tantas outras áreas. Servidores públicos que merecem não apenas o nosso respeito e admiração, mas também os seus salários em dia. É um dever, a gente sabe, uma obrigação. Mas todos sabem bem também que foram 57 meses de parcelamentos, de atrasos. Até novembro de 2020, quando finalmente a gente conseguiu quitar a folha dos servidores na data certa pela primeira vez. Além disso, em 2021, a gente conseguiu garantir o 13º salário dos servidores também, não só em dia, mas até antecipado. Como que isso foi possível? Com as reformas estruturais, a reforma administrativa, a reforma da Previdência, que nós aprovamos com o apoio da nossa base na Assembleia, com muito diálogo, lá no início do governo. As reformas são a base do ajuste fiscal do Estado. Nós reduzimos as nossas despesas e também realizamos as privatizações que viabilizam novos recursos para o Estado, não apenas de forma extraordinária, mas como, por exemplo, pelo pagamento ordinário do ICMS pela companhia de energia. Nós implementamos uma programação de modernização da administração tributária, também um grande plano estruturado para arrecadarmos mais, sem precisar aumentar impostos. Pelo contrário, reduzindo os impostos aqui no Rio Grande do Sul, como fizemos, em diversas áreas, na gasolina, no álcool, na energia, nas comunicações. Quem participou de todo esse processo de planejamento, até a execução dessa agenda, é o nosso secretário da Fazenda, o Marco Aurélio Cardoso. Eu acho que é importante lembrar aqui o que tornou tudo isso possível e esse anúncio agora. Pois é, governador, esse conjunto de reformas e medidas que o senhor listou, eles são a favor de todos, a favor dos servidores e a favor da sociedade. E é um conjunto, eu diria, que inédito no país. Muito se fala nessas reformas administrativas, presidenciárias, tributárias, teto de gastos, privatizações, aqui no Rio Grande do Sul, sob a sua liderança, elas não ficaram na retórica. E os resultados, eles estão aí. Já tivemos uma redução de 3 bilhões de reais no déficit previdenciário acumulado ano passado, em relação à situação antes da reforma. Então, o ajuste entre receitas e despesas correntes, aquele orçamento do nosso dia a dia, é fundamental para que a gente possa garantir os salários em dia e construir um futuro para o Estado, sem solavão, para não só os servidores, para toda a sociedade, até porque os servidores também são cidadãos. É isso aí. Obrigado, Marco. Destacando que, além de tudo isso, salários em dia, o Estado está fazendo também os maiores investimentos da história recente em todas as áreas. O Rio Grande do Sul desfruta coletivamente, cada gaúcho, dos benefícios deste ajuste das contas que nós promovemos e que vem em proveito de todos, inclusive dos servidores que têm os seus salários em dia.